Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para a abertura do nosso mercado. Já de olho no S&P 500, levemente positivo. Petróleo Brand Futuro, também positivo. Olha o gráfico do S&P, que coisa linda. Já de olho no nosso gráfico semanal, por hora, uma semana bonita positiva. Mas esse candle só se confirma no fechamento de sexta-feira, por isso a gente lê e opera aquilo que vê no gráfico. Por hora, nós recusamos o sinal feio de sexta-feira. Estamos para o alto, vamos ver o dia de hoje. Para você que estuda e opera o mini índice, marquei todo o dia de ontem. Você pode encontrar na tela agora mais fácil as operações e descobrir onde errou. Dê uma olhada aqui nessa recusa. Prestou atenção? Corrigiu, não é mesmo? Vamos lá? Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino e marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, mesmo sem voz. Vamos começar o nosso vídeo de hoje por Valide. Logo aqui no final do gráfico, para chamar a atenção. 1, 2, 3, 4, 5. O gráfico está no diário. Se coloca mais um dia andando de lado aqui, fica lindo. Agora dá atenção. A média de 21 ontem estava a um pouco mais de 15% do preço. Hoje a média está a 12,17. Se acumula mais um dia, a média chega ainda mais perto do preço. Se depois é observar, intuir e expandir para você que é bom em dar atenção às aulas, já sabe o que pode acontecer? Minha linha azul, 10,15 é o meu ponto de estudo. Preste atenção nas aulas aqui. O objetivo maior desse vídeo é tornar você capaz. Não é ficar aqui só falando, dando peixe, não. É você aprender a pescar. Olhar o gráfico e perceber. Olha, ali pode dar uma excelente operação. L-Ren na tela, a marvada, a perversa, veio fazer o que aqui? Um reteste de fundo em área de relevância. Se perde, continua corrigindo. Deixe o papel ir. Se daqui o papel faz retomada, já vale a pena um bom estudo. A minha operação foi aqui. Você faça o seu estudo aí, ok? Meal 3, 3,94. Estou aqui nesse papel. Da última vez que ele pegou nossa linha azul, deu bom. Então, vou continuar cuidando. Dá atenção na tela. Bid 4 é a pergunta de muita gente. Dom, ainda posso comprar? Joga no diário e você vai ver que a média de 21 agora está um pouco longe do preço. Por que o ponto de compra foi no 5,687? Observar, intuir e expandir. O que nós temos aqui? Topo, topo, topo. Recusa de topo. O papel fez correção? Fez correção sim na primeira, na segunda ainda maior e na terceira também. Recusa de topo, você dá atenção. E aqui, olha, é no diário essas duas. Você vê o papel descendo, fazendo o quê? Fundos mais altos. Aí a linha está onde? Acima da recusa. Deu bom? Deu bom. Aí observar, intuir e expandir. Deu bom de novo? Deu bom de novo. Fica aqui, acompanha o vídeo até o final. Não perde nada. Acompanha as séries, abertura, fechamento. Você vai se tornar próspero. Porque você vai ler e operar, deixar todas as notícias de lado. CCRO3 continua aqui. Deu dinheiro para a gente. Cachorro velho da munganga. Olha aí, quem compra às 10 horas da manhã, não tem operacional. Passa mal. Encontrou um fundo? Encontrou um fundo. Perdeu o fundo anterior? Ainda não. Então o papel ainda está no radar? Claro que está. 12,78. E vem do meu coração. O papel andou de lado. Observar, intuir e expandir. Minha linha 10,78. Dá atenção aqui, olha. Está vendo? O papel deu o primeiro alvo no cachorro velho da munganga. Para quem já estava na operação, ótimo. Bate o primeiro alvo. Coloca o stop acima da entrada e faz o quê? Dinheiro no bolseto. Saiu? Saiu. Beleza. O papel desceu. Não perdeu o fundo. Aqui, obviamente, esse papel não perdeu o fundo. Se volta dentro do horário do operacional, quem está de fora tem tempo para fazer sua operação, seu estudo. E tube 4 na tela. Bancão Itaú. Se Itaú está fazendo retomada, você dá uma olhada em Itaú. Os papéis são atrelados. Correlações. Agora é aguardar. O papel foi. Faz correção. Deixa fundo mais alto. Já nos desperta. Bradesco fazendo o mesmo movimento. Retestando fundo e querendo partir. Precisa do pivô. LWSA3. Ontem, aula na abertura. Aula no fechamento para você aprender a dar atenção. Olha. Fundo, topos, topos. Fundo, topos, topos. O papel tocou lá. Sentiu como suporte. Começou a fazer a sua retomada. Dom, peguei a operação no 2616. Tudo bem? Tudo bem. Você bota um stop abaixo do fundo. Beleza. Agora, se você é mais prudente, aguarda o rompimento da máxima. Faz o seu bom estudo. Durante esse vídeo, você vai descobrir várias operações onde eu coloco a linha, o ponto de entrada, acima de uma recusa de topo. É fácil descobrir uma recusa de topo se você estuda aqui todos os dias. Abertura 9h21 da manhã. Fechamento às 18h21. Você encontra na tela o seu ponto de compra quando você estuda o papel com fundo mais alto, acima da recusa. Olha a recusa aqui. Você encontrou a recusa? Depois da recusa, coloquei a linha verde, a operação de risco e olha quanto dinheiro se coloca no bolso. É assim que você estuda. Faz uma gentileza. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Clica no sino. Marca todas. Não perde esse conteúdo, porque esse conteúdo pode mudar a sua vida. Vamos juntos? Petri 4 na tela, nós temos uma linha azul aqui da operação que eu fiz. E temos uma linha azul acima, uma operação que ignora as agulhas. Você é mais prudente, fica com a linha azul no 24-4342. Se você já está na operação do 24-15, cuida da operação. O importante é ver que o papel está fazendo retomada, não perder o papel de vista. E ela está aí. E está usa. Preste atenção. Esse fundo aqui, olha, o papel não quer perder. Eu estou na operação. Se levar 10 dias, vou estar na operação. Se levar 100 dias, vou estar na operação. Não vou mexer no stop. O stop é onde é e fica lá. Também não vou mexer no alvo. A entrada foi no 10-50. Faça aí o seu bom estudo. Prio 3 na tela, uma operação de risco no 95-04 para quem sabe fazer. Já está na operação. E aqui o rompimento da máxima. Você vai perder o papel de vista? Olha o que o papel está fazendo. Fundos mais altos. Observar, intuir, expandir, estudar aqui. Pessoal, desculpem a voz, mas para não deixar vocês na mão, estou fazendo o vídeo. Por favor, me desculpem. Vamos lá. Porto Belo, operação linda do dia de ontem. Eu digo, você precisa estudar. Quando eu coloco o canal aqui, tem gente que reclama. Isso não é canal. Isso aqui é para mostrar para as novatas e para os novatos que o papel está indo para o alto. Até uma criancinha olha e fala assim, olha, está indo para o alto. Se você está aprendendo, é importante que a gente facilite. Mas se fique, fale uma vez, duas, três, dez. Como você aprendeu a falar? Papá, 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 papai. Foi assim, repetindo. Se eu ficar aqui repetindo para você. Feito um papagaio de pirata e você der atenção, você vai aprender. Rompimento já foi. Rompimento já foi. Dinheiro no bolsito. Preste atenção. Nelgrid, aqui está o papel de apaixonados. Papel de apaixonado dá prejuízo para apaixonado e dá lucro para quem lê e opera o gráfico. Papel fez fundo, fez topo. Fundo mais alto dá para colocar um stop abaixo tranquilamente. Então tem operação 7,96, o ponto que eu farei a operação. Mas dá atenção na tela. É uma área de guerra como nenhuma outra. É a maior área de guerra do papel. O que isso quer dizer é que esse papel pode pegar essa operação, tocar qualquer um desses pontos aqui e fazer o quê? Mergulhar. Quem pode cuidar da operação durante o dia, cuida da operação, faz de forma isenta e responsável e não porque eu vou fazer. E assim você trabalha. Agora, se você é mais prudente, o rompimento desse ponto aqui, olha, vamos botar um pouquinho mais acima. 8,54, aí você tem uma operação mais tranquila. Quer fazer a operação aqui? Esteja ciente. Para passar por aqui, tanto descendo quanto subindo, o papel briga muito. P.K. 3, uma operação linda no dia de ontem. Olha aqui, é a mesma coisa. É o mesmo estudo. Só muda o nome do papel. É por isso que eu digo, para de olhar o nome do papel e olha para o gráfico. Se você tem gráfico bonito, você opera topo, topo recusado. Nós fizemos duas operações nesse papel de swing 3. As duas deram dinheiro. Por quê? Só leitura do gráfico, mais nada. Topo recusado, onde eu coloco a minha entrada, lógico, acima do topo recusado. E por que tem uma entrada? Olha aqui. Fundos mais altos. Toda vez que o papel sobe, que ele corrige, corrige menos do que corrigiu da última vez. Interesse no mercado, no papel. O que o papel fez, rompeu o 3, 5, 5, 9, que foi o nosso ponto de estudo. Deu uma excelente operação. Você que já fez a mentoria 02, olha que lindo. Observar, intuir e expandir. Nos 5 minutos o papel pode te dar uma oportunidade, claro. Dom, não sei nada de mercado, vou lá nos 5 minutos. Vai jogar seu dinheiro fora. Não compre sonho. Estuda. Depois você opera. Certeza. Aí você sai lucrativo. Antigona, antigão. Você está aprendendo a colocar dinheiro no bolsito aqui no canal? Se sim, coloca nos comentários e diz de que lugar do mundo você é, porque eu quero saber, tá ok? Arezzo na tela. O que o papel fez? Pegou o sinal de compra às 10 horas da manhã. Operacional importante. Fiquei de fora. Se o papel rompe hoje, 75,14, a gente faz a operação dentro do horário do operacional, a marcação na tela. Ares na tela, dá atenção. Primeiro, olha, isso aqui foi notícia, cachorro velho da munganga, quem não tem operacional, segundo, a linha azul, 9,22, ponto de altíssima relevância para quem pode fazer operação. O stop está longo ou eu uso um stop administrativo ou abaixo do fundo do gráfico. Se eu quero usar um stop abaixo do fundo, meu stop está com mais de 7%. Por isso, não é operação para todo mundo. Ah, Dom, vou usar um administrativo de 5,5. Ok. Papel fazendo fundos mais alto. Rompendo aqui um padrão de correção, faça aí o seu bom estudo e RBR3 na tela e ontem o cachorro velho da munganga foi onde? Dá atenção. É estudar, né, pessoal? Para quem bate alvo, ótimo. Para quem quer entrar às 10 da manhã num papel desse jeito, complica muito. Por isso, é aguardar. Estou na operação. Vou cuidar da operação. Não sabe onde foi minha operação? Veja o vídeo do final de semana. Você vai descobrir. Cogna na tela. Quem entrou na operação no 4,12 agora precisa cuidar da operação. Quem está de fora, faz o seu bom estudo. Oi, BR3. Para quem fez a compra no R$2,02, sabendo que é um ponto de altíssima resistência no papel, ponto de relevância, agora já sabe, né? Ou estopou ou está negativo. Dom, e esse papel? Ele voltou exatamente para uma área onde eu operei, observar, intuir e expandir. Eu coloquei dinheiro no bolsito exatamente aqui. Como? No rompimento. O papel andou de lado aqui. Eu chamei a atenção. Ele rompeu. Fiz uma operação. Olha aí. Dinheiro no bolso. Recusou o topo. Olha aqui. Isso aqui é cachorro velho da munganga. Olha. 10 horas da manhã. Só de olhar eu sei. E aí faz o quê? Perde a área de altíssima relevância. O trader faz o quê aqui? Ele empurra na venda. E o novato quer comprar, jogar dinheiro fora, observar, intuir e expandir. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você não quer perder nada, se inscreva no canal, clique no sino, marque todas, deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe esse conteúdo, você multiplica o saber. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.